Está aí com a camisa 10 do Vasco, a grande contratação do Vasco para a temporada. O mandante Vascaíno, três alterações. E o Galo, 1x1, vitória do Flamengo em cima do Botafogo, 2x1. 0x0, Inter e Goiás. Goiás e Inter, o jogo foi... Fala chegando para o Paulinho. 33 partidas do Juba com o Esporte. Botou no chão, pode pintar o cruz. Aciano tenta se mandar. Alta para o Ademir. E perna esquerda, o Marlon Gomes bate ali no corredor. Esse meio campo aí para tentar acionar os atacantes do Vasco. Individual. Aí o Lucas Piton tomou dele. A tentativa também da galera para o Biel, né? Buscou o dribinho curto em cima do Ademir. Aciano. Ela sobra. Puaie. Botou uma confiança nessa bola, que eu quero ver. Correu para a bola, Dmitry Puaie. Bateu. Olha o desvi... Trave, Medel, baixinho, tirou. Aí o Puaie matando na... Libera para ele. Paulinho. Perdeu. Falta do... Está para o Puma. Jogado ali pelo alto, ajeitou. Escorou, vem chute para o gol. Travado, Paulinho. Travado pelo Rezende, posição de impedimento. Sirian. Ia! Ah, vai. Pegou o Paulinho. Ganhou de boa. Tocou no Paie. Vai bater para o gol. Arrumou. Vem chute do Jair. Para fora! O time do Vasco desce. Caiu do gol. Marcos Felipe adiantou demais. Vitor Hugo. Pegou. Limpou. Puxou. Passou pelo primeiro. Vai conduzindo. Está no chão. É falta! Em cima do Paie. Três. Quarenta e três. Quase quarenta e quatro. O Paie levantou. Segunda trave. Forram Gomes para o jogo. Vai para dentro. O Paie dentro da área. Puxou. Limpou. Segurou. Ainda o Paie. Travou. Ninguém aparece para jogar com ele. Ele está no chão. E gera contra... Avado Gomes para o jogo. Ainda o Cavale.